Quanto mais a vida passa Com a vida, mas percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus que permanecerá No controle Deus está, Deus está No controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar com o que virá Já basta cada dia ser mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle No controle Eu aprendi Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida Nessa vida tudo muda só Eu tenho que confiar Tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle No controle Não precisa Eu aprendi que eu não preciso viver Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Só existe um Deus no controle Deus está lá, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar e descansar Porque Deus está no controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar e descansar Porque Deus está no controle Deus está, Deus está Tudo está, Deus está, Deus está, Deus está Eu só tenho queorden